Nós trouxemos essa discussão pra mim, fizemos um comparativo, quem meteu 12 a 0? Isso é mentira. Mas é contexto, contexto do ano passado, fora de campo, fora de campo, coisa é, muita coisa. Do Turco eu até caio na sua lábia, essa aí não cai pra mim não. O que você quer dizer? Seja mais claro na sua observação. Porque ele gosta de criar um negocinho. Eu? Nossa, o cara que mais defende é que trabalho de treinador, eu morro com os caras abraçados, como que eu sou resultadista, maluco? Você que tá querendo esperar o Turco, os jogos acontecerem pra falar se é bom ou não o trabalho? Mas você falava que o... Os elencos do ano passado eram bons. Os elencos anteriores eram bons. Eram bons. Eram melhores, não era igual. E eram melhores, eu não falava não. Agora você tá mudando de opinião. Não, 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 que eram melhores, eu não falava não. Não, não tem problema nenhum. Pode mudar. Mas falar que era melhor que o do ano passado, eu não falei não, que era bom, eu falei. Tanto que a gente fez a votaçãozinha aqui. E era suficiente pra subir. Era suficiente. O único que meteu 12 a 0 aqui fui eu. Não, mas isso aí não significa que ele tenha dito que o outro era a melhor questão. Eu cravei que é melhor mesmo. E é melhor. O salário em dia ano passado, o salário em dia ano passado, aquela samba, aquela loucura de samba de treinador, diretor, indo embora, voltando. Barca do Pastana. Barca do Pastana. Coloca o salário em dia, dá uma tranquilidade. Seja pra Filipão, seja pra Luxemburgo, seja pra Bozo, Felipe Conceição. Se o Ronaldo tivesse comprado o Cruzeiro no final de 2019, o time de 2020 tinha subido fácil. Subia. Subia porque não seria esse time. Ele ia mudar tudo. No lugar do núcleo gestor? Subia. Ele ia mudar tudo. Agora, eu vou concordar com você. Com o Moza, realmente não dá pra fazer muita coisa, não. Aí eu concordo com o senhor. É, mas o time do Cruzeiro, o Cabido, de 20 e de 21, era suficiente pra subir. É que era muita loucura fora de campo. Muita zona. Impressionante como vocês mudam os rumos do que aconteceu no passado, assim, com um toque de mágico. Não tem problema mudar de opinião. Não, não tem. Não tem. Não tem. Aliás, estamos aqui para o início. Mas por quê? Mudou o quê? É, mas eu, por enquanto, em relação ao Cruzeiro, eu não mudei em nada. Então, mudou o quê? Não, é porque ele falava que... O CJ falava que os elencos anteriores eram melhores que o atual. Não, melhores não. Mas eram bons, eram suficientes pra subir. Era suficiente pra subir. Essa era uma opinião conveniente. Mais do que suficiente. É isso. É isso. Era suficiente pra subir.